Olá, mulheres! Bom dia! Aqui é a Alessandra, do Amor à Palavra, e nós estamos juntas lendo o livro O Poder da Oração para as Mães. Seus filhos precisam do seu amor e da sua intercessão. O livro é de Marla Lupaisei, da editora Thomas Nelson, que autorizou a gravação desses áudios, e nós estamos muito felizes por tanto que estamos aprendendo. Hoje vamos iniciar o capítulo de número 12. Seja a primeira a defender os seus filhos. O amor materno é o combustível que capacita um ser humano normal a fazer o impossível. A mão que balança o berço governa o mundo. Você não encontra esse provérbio na Bíblia, mas ele é verdade, certo? Os filhos de oração exercem mais influência nos seus filhos que as de qualquer outra pessoa. Você tem o privilégio e a responsabilidade de ajudá-los a desenvolver piedosamente o caráter, a integridade, a confiança e uma opinião saudável de si mesmo. Desde o nascimento, você governa o mundo deles. Por ser a pessoa que mais dedica tempo aos seus filhos, você tem a bênção de servir como defensora e heroína deles. Cultive a gratidão e a graça no canteiro do coração deles. Sirva como professora, amiga, exemplo, confidente, parceira de brincadeiras, confortadora deles e muito mais. Provérbios 25, 11 diz A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro. Nada ameniza um coração partido como o abraço carinhoso. E as palavras gentis e encorajadoras de uma mãe. No momento em que escrevo, tenho 38 anos e, com frequência, ainda sinto necessidade de conversar com minha mãe quando me sinto desanimada. Nós vivemos a 1.300 quilômetros de distância, mas sempre posso contar com ela para me encorajar, orar por mim, orar com ela, falar a verdade sobre a minha vida e apenas me ouvir calmamente quando preciso de fato ser ouvida. Ela é o exemplo supremo de uma mãe guerreira de oração, a que me inspirou a escrever este livro. A minha mãe é sempre minha defensora, a minha heroína e a minha torcedora fiel. Desde que nasci, ela me faz acreditar que Deus tinha um plano especial para a minha vida e que podia me usar para fazer algo influente para o seu reino. Romanos 8, 31 pergunta Tive uma amiga no seminário cuja mãe, Pan, é outro exemplo incrível de mãe guerreira de oração. Pan e o marido, Bob, serviram durante muitos anos como missionários norte-americanos nas Filipinas. O casal tinha quatro filhos quando Pan descobriu que estava grávida de novo. A sua quinta gravidez foi difícil desde o começo, com muita dor e sangramento. Várias vezes, ela teve certeza de que tinha perdido o bebê. O casal marcou uma consulta com uma ginecologista que supostamente era a melhor especialista da cidade para descobrir as opções a fim de salvar a vida de Pan. O aborto é a única maneira de salvar a sua vida, disse o médico a Pan. Há só uma massa de tecido fetal, um tumor. Pan e Bob saíram do consultório chocados e um pouco entorpecidos, mas decididos a manter o bebê. O senhor encheu Pan de uma paz inesperada e indescritível que a sustentou durante a dor, o sangramento e a incerteza que a cometeram no restante da gravidez. Finalmente, na sala do parto do Makati Medical Center, em Manila, Pan deu à luz a um menino, seguido de um imenso coágulo de sangue que era ainda maior que o bebê. O médico presente disse ao casal, o seu filho é um milagre. Não consigo explicar como isso aconteceu, mas ele venceu todas as probabilidades. Só uma pequena parte da placenta estava presa, mas foi suficiente para manter o seu bebê alimentado durante todos esses meses. Antes do nascimento dele, o pai tinha orado. Pai, se o senhor quiser outro pregador neste mundo, dê-o para mim. Bob tinha decidido que gostava do nome Timothy e esperava que o bebê fosse um menino. Ele disse a Deus, o senhor me dá time e eu o criarei para ser um pregador. O pequeno Tim cresceu para se tornar Tinterboy, um jogador de futebol detentor de recordes para a Universidade da Flórida que continuou a jogar na Liga Nacional de Futebol e se tornou o primeiro atleta do segundo ano a ganhar o troféu Reisman. Tim compartilhava publicamente o seu testemunho cristão e ganhou atenção extra da mídia por usar o número de versículos bíblicos escritos nas bochechas, Filipenses 4.13 e João 3.16. Tim Teboi, como resultado de seu sucesso, teve a oportunidade de compartilhar a mensagem cristã com milhares de pessoas. Deus respondeu a oração de seu pai, afinal, Tim se tornou um pregador. Os pais de Tim foram seus defensores. Eles acreditaram na santidade da vida e resistiram pelo filho quando ele não podia. Esperavam que o menino se tornasse um pregador, mas lhe permitiram seguir o caminho talhado pela sua notória habilidade e pelos seus interesses. Eles o apoiaram 100% na carreira que ele escolheu. Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, disse certa vez Lembro-me das orações da minha mãe e elas sempre me seguiram. Elas se agarraram a mim durante toda a minha vida. Tenho certeza de que Tim Teboi diria a mesma coisa hoje. Antes do nascimento do meu próprio filho, senti o Senhor imprimir no meu coração estas palavras. Marla, seja totalmente presente na vida dos seus filhos. Obedeci ao seu chamado ao decidir que estaria, tanto que possível, presente com meus filhos e para eles. Trabalhei meio período para um ministério, mas depois do nascimento do meu filho, escolhi me tornar uma mãe caseira. De todo jeito, cuidar de Evan mostrou ser uma responsabilidade integral. Então, essa decisão funcionou muito bem. Você pode ter um ou mais filhos que foram rotulados de teimosos ou impetuosos. Talvez eles tenham algum déficit de atenção ou transtorno de déficit de atenção por hiperatividade. Talvez tenham alguma necessidade especial. Se esse for o caso, você precisa ser a torcedora deles. Eles precisam que você os ame, o admire e os respeite. E também precisam que você ajude os outros a vê-los como você os vê. Bonitos, dotados, amados e cheios de potencial. Os rótulos podem matar a alma tanto emocional quanto fisicamente. Eles fazem as crianças se sentirem mal, envergonhadas, feridas e inúteis. E os rótulos também machucam os pais, trazendo à tona medo, confusão, ressentimento, vergonha, embaraço, exaustão e raiva. Jamais esquecerei quando uma funcionária da igreja chamou meu filho de dois anos de agressivo. Fiquei atônita. O meu doce, exuberante e divertido prematuro era agressivo? Nada desperta um instinto maternal mais rápido que alguém atacar os seus filhotes. No entanto, quis manter o espírito humilde e receptivo. O meu filho, às vezes, jogava o canudinho da sua bebida no chão e tinha dificuldade em dividir os brinquedos. Ele podia demonstrar algum comportamento agressivo, mas sabia que ele não era de coração. David e eu oramos juntos para ajudar Evan a superar os seus problemas sociais e comportamentais. Ele também começou a fazer fonoaudiologia com dois terapeutas incríveis. Ele amava a terapia, que o ajudou muitíssimo. Além disso, o meu marido e eu começamos a pesquisar para ajudar Evan no seu desenvolvimento espiritual e emocional. Li um livro intitulado Criando o Seu Filho Impetuoso, que foi particularmente informativo. A autora escreveu Crianças impetuosas conseguem angariar uma abundância de rótulos terríveis e negativos, além de mal designados. Uma vez que se estabelece uma expectativa, mesmo que não seja correta, agimos em conformidade. Com surpreendente frequência, o resultado dessa expectativa, como por mágica, acaba por se concretizar. É o efeito pigma-leão, bem documentado pelos pesquisadores. Ela prossegue com a explicação. É fácil cair na armadilha de rotular as crianças. Mesmo se você tende a ser uma pessoa incrivelmente positiva, pode ser vítima de um torvelinho ao rotular de forma negativa quando seu filho está envolvido. Começando hoje, você pode escolher parar de usar palavras que projetam uma imagem negativa do seu filho. A autora liderava um grupo de apoio para pais de crianças impetuosas, muitas delas com necessidades especiais. No seu grupo, ela pediu que os pais enumerassem os rótulos que eles e os outros tinham dado aos seus filhos. Enumeraram termos como respondão, imprevisível, agressivo, explosivo, exigente e seletivo. A seguir, ela pediu que os pais examinassem a lista de rótulos ruins e descobrissem os pontos fortes dos filhos fundamentados em cada um desses termos. Eis como esse grupo transformou os rótulos e a atitude em relação aos filhos. Aqui a leitora, ela traz uma tabela onde ela lista em uma coluna antigos rótulos negativos e na seguinte coluna novos rótulos estimulantes. Como exemplo, ela cita rótulo negativo, exigente. Rótulo positivo, mantém padrões elevados. Negativo, imprevisível. O rótulo positivo seria flexível, um criativo solucionador de problemas. Então, assim, ela traz uma série de características e de rótulos, sempre trazendo uma característica boa referente àquele rótulo ruim. A autora escreveu, Focar os rótulos positivos permite que você reconheça que o seu filho é, de fato, aquele que sonhou ter. Enquanto ajuda o seu filho, que acabou de fazer um ano a sair da área em que se diverte, pode dizer, você é realmente curioso. Vejamos o que descobre aqui no armário da cozinha? Enquanto lia e orava a respeito do meu filho, ouvi Deus dizer claramente, Marla, rejeite esses rótulos negativos. Evan sempre teve uma personalidade alegre e exuberante. À medida que lia os nove traços de temperamento que as crianças impetuosas têm, percebi que a descrição não se ajustava de maneira alguma à Eva. Elas possuem persistência negativa, alta intensidade, irregularidade, distração, alta energia e nível de atividade, hipersensibilidade, baixa adaptabilidade, alta reatividade e humor frequentemente irritadiço. Deus inundou a minha alma de paz, enquanto eu me focava em ajudar o meu filho a desenvolver o autodomínio e os comportamentos piedosos sem engavetá-lo com rótulos negativos. Muitas das pessoas mais brilhantes e influentes do mundo lutaram para superar rótulos negativos, desordens de aprendizado e outros impedimentos durante a vida. Albert Einstein, Thomas Edison e Winston Churchill foram rotulados como burros pelos professores no início da vida. Que tragédia! Mais recentemente, celebridades como Salma Hayek, Keira Kiknick, Will Smith, Jim Carrey, Justin Timberlake e T. Kai Pennington lideram com diferenças de aprendizado e com transtorno de déficit de atenção por hiperatividade. Quando a minha mãe ficou sozinha com cinco filhos, a nossa família enfrentava problemas financeiros. O meu pai trocou a minha mãe por outra mulher e passamos a viver principalmente de pensão alimentícia. Mamãe disse, tudo o que podia fazer era derramar o meu coração em oração a fim de que Deus provesse para a necessidade da nossa família. Então um dia o Senhor me disse, Dorothy, cuide das crianças e eu cuidarei do resto. E ele cuidou. Deus proveu milagrosamente para a nossa família mês após mês. Uma das minhas lembranças mais preciosas sobre a minha mãe é que ela estava sempre ali, para nós. Sim, ela podia ter escolhido arrumar um trabalho fora de casa. Na verdade, essa parecia ser a única opção que proveria para as nossas necessidades financeiras. Mas ela confiou em Deus e ficou em casa. E o Senhor proveu ser fiel ao satisfazer cada uma das nossas necessidades. A minha mãe servia como a nossa defensora e heroína. Quer gostássemos, quer não, ela sempre quis saber aonde íamos, com quem íamos, o que planejávamos fazer e que pais estariam presentes. A minha mãe assumiu a responsabilidade do cuidado, do crescimento espiritual, da proteção e do bem-estar dos filhos. Ela tinha padrões elevados, mas sempre que eu tinha uma necessidade, eu estava lidando com um problema. Sabia que ela estaria ali para mim. E ela ainda está. Vi recentemente uma citação que dizia, Lar é onde a sua mãe está. Para mim, isso ainda é verdade. Que grandes objetivos para nós é nos tornarmos mãe guerreira de oração. Fazer com que a nossa presença e as nossas orações transformem qualquer lugar em lar para os nossos filhos. Hoje, oro para que o Senhor lhe dê sabedoria sobre as maneiras específicas e criativas de ser a defensora e heroína dos seus filhos. Diga-lhes que você está sempre por perto, torcendo pela vitória deles. Oração de hoje Pai Celestial, agradeço-lhe por ser aquele que está sempre presente. O Senhor nunca me deixará nem abandonará os seus filhos. Esteja totalmente presente para mim e para os meus filhos hoje. Ajuda-me a ser a defensora e heroína mais poderosa para eles. Forneça-me maneiras de mostrar que estou ao lado deles e os amarei independentemente do que façam. Ajuda-me a proteger o espírito deles com palavras positivas, encorajadoras e doadoras de vida. Mostre-me as áreas em que eles precisam ser exaltados hoje. Quando eles estiverem em situações de conflito, dê-me a sabedoria de discernir a verdade sobre o que aconteceu. Revele para os meus filhos que sou a líder de torcida deles e que desejo a sua vitória espiritual. O Senhor já orquestrou tudo para eles no reino celestial. Por favor, revele a sua vontade para a vida deles e ajuda-me a guiá-los nisso. Dê-me sabedoria quanto a como posso elogiar, encorajar, inspirar e orar especificamente pelos meus filhos, um a um, hoje. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe e tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor.